Ah, dois robóticos, hein? Cheeto, você bebe 30ml de água por grama corporal? Cara, antes eu tomava, hoje em dia eu tô meio que vacilando no meu consumo de água diário. Estou vacilando. O Ganesha é um boneco defensivo demais para o meu rosto. Ah, pô, eu fui muito longe, viado. Eu fui muito longe, cuzão. Fui atropelado, viado. Fasta, blu! Fasta, blu! Foi nosso, nice! Leão grosso! O que é o leão grosso? O que é a midi lá? Um inimigo foi derrubado. Sua força do meio está sendo atacado. Um bom trabalho! O Squid, eu tive pedra no rim esquerdo. E a dor foi horrível. Não, mas eu vi o suficiente. Nossa, o Anhu... Mano, esse aqui não é um ADC. É meu prefeito. Ah, ninguém vai morrer deles. Cheio de maldito. Eita porra, eles me escritam pra caralho. Era A2 e usei A3 sem querer. Puta que pariu, que desgreta. Era A2 e usei A3 sem querer. Puta que pariu, que desgreta. Era A2 e usei A3. Eu bebia... Peraí, deixa eu agrupar os Minions aqui. Eu tinha essa garrafa aqui, olha. Peraí, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tenho essa garrafa aqui. Ela tem mais de 2 litros. E eu bebia... Ela inteira mais um pouco. Por dia. Mas ultimamente eu não estou bebendo nem a minha garrafinha normal inteira. Mas aí eu fui e comprei essa aqui. E ela é menor do que aquela... A anterior. Só que ela é uma garrafa grande. Tem 1 litro. Eu vou ter que beber mais do que ela. Eu nunca fiz um cálculo para ver quanto de água eu preciso beber, mas... Eu vou beber. O suficiente. Aguinha é bom demais, mano. Uma aguinha geladinha, credo. Tem muita gente? Não, ninguém team! Vou! Fum! Fum! Forum! Questo aqui, velho. Fum! Forum! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Não gradua para garantir aquele estilo de buff do cara. Bem que ele está de boa, aparentemente, mas... Vou lá só para ter certeza. Ah, eu falo que eu estou de ganho, né? Nunca vou ficar 1 barra 1. Mufasa tem que beber um lago. Qual é, velho? Vai se f***. Mufasa tem que beber um lago. É 1 litro de água a cada 20 gramas. Como é que é? 1 litro de água a cada 20 kg de peso. Eu tenho 89. Então tem que beber quase e mais uns quebrados. Eu tenho 89 kg. Qual a sua altura? 1 e 80. Tu, Meatballs, é melhor do que uma! Mua! Complementos para o Chef! Mua! O Chef! Uh! Uuuuh! O Shell foi no timing! Nossa senhora! O Shell foi tipo... Uri xereco Cheito, uma vez na ideia de usar a testosterona para ajudar a ganhar massa ck Eu pesava 53 e agora estou com 76 Ah mano, o testo, estou ligado que tem uns benefícios para caralho, só que tem muito colateral né Tem que cuidar isso, caralho Eu já até pensei em hormonizar e ficar largo atrás Só que muito colateral, tá ligado? Vou de natureza mesmo Se eu fosse tipo, como é o nome da palavra? Se eu fosse tipo competir, até que eu pensaria em fazer alguma coisa, mas não... Tá ligado? O pinto fica murcho Não, eu estou ligado que o pinto fica galudão Você fica galudão Só que você tem muito Só que os colaterais... Eu aposto que eu ia ter os piores colaterais possíveis Tem algo de espinha, de ficar careca Tem algo de espinha, de ficar careca Pelo menos Ou seja, não é careca Ainda não Eu não quero ficar careca Eu não quero ficar careca Mano Mano, se eu não sou um pai... Nossa! Travei ele na minha última... Foda-se 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 Estou com dinheiro? Estou com grana sobrando? Eu preciso de mais 20 de cooldown se eu quiser fazer 50 Pior que relíquia de deck fica ruim nessa build também Não vou descansar de cooldown, vou fazer só 40 e muito tank E aí amigo! Ele é muito veloz Ah, eu errei a porra da minha skill Era o melhor da A2 do que da minha A3, né? Sou burro Ok! Pô, é muito fácil matar um Gab, né, velho, no early game Tem que matar o Gab até ele ficar puto, tá ligado? Foi gostoso O Felipe Reins valeu pelos 42 meses de samba do Calamano Tamo junto, vai pelo apoio Rapaziada, mais 11 samba que tem sorteio, tá? Então já vai entrando aí quem não entrou no sorteio Ah, é hora de fazer algum trabalho Ah, é hora de fazer algum trabalho Um técnico, você está no meu caminho Ahn... 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 Minha ult tá dando pra cacete 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 Minha ultrap universo Mãe jumping Ha, 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 ha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa o carro da desgraça mano, é a cama mais veloz do Brasil? Que maldade! Que maldade foi isso aqui rapaziada! O Ganesha é um filho da puta né? Nossa senhora! Tomou quanto a minha ult? 448! Toma ele no seu peito! Eu queria te cooldown mano, mas na ralva eu vou colocar o cooldown agora Esse gap tá fudido, tá indo pra trás pra fazer o item de stack assim Ei, tem a primeira porta! Olha o gap de novo! Mas também não aprende porra! Não aprende porra! Ai! Eu não posso pegar essa bomba não, só se lutar pra me zoar de tudo Eu não posso pegar essa bomba não, só se lutar pra nós Eu não posso pegar essa bomba não, só se lutar pra me zoar de tudo É isso em Hong Kong É isso em Hong Kong Esse guia está vendo o jogo mais perdido pelo colorido, pra caralho, coitado. É isso que eu quero fazer. Isso não dá defesa nenhuma, isso aqui é foda. O que é isso aqui? Tinha um camo, mano, o camo meteu o RJ em tudo, velho, roubou tudo. Roubou tudo. Meu, o verde, o purple, o speed, velho, caralho. Ah, cara, eu só morri porque eu dei miss-click naquele vídeo no purple, velho. Aí eu dei um dash pra frente diretão. Por favor, o left enemy. An enemy has been slain. No one eats hungry. That's too bad. For a fight? For a fight. For a fight. Ah, velho, como é que aquele guia do que ele já antes não morreu? É que lá não tem tanto CC pelo time se preocupar muito com esse item aqui, né? Mas eu quis fazer. Só porque sim. Tá testando algo mal do bot? Não, é ranqueada contra jogadores e players resistentes. Tá testando algo mal do bot? Não, é ranqueada contra jogadores e players resistentes. Tá testando algo mal do bot? Não, é runigtada contra jogadores e Ballaren. Tá testando algo mal do not? São muito amigos, mas roubando. Tem um Ard não, não comprei porque eu sou Troll Não tem muito o que fazer, né? Tem que levar a torre Tem que levar a torre A de Buenas foi Bidus do menino Janus E o Zoro é uma boa também, né? Por causa do Gab, mas... O bicho já está morto, tá ligado? Deixa ele ter um pouco de shield Se a Z dá um Angu, a gente faz o Zoro Seria roubado um buff no Ganesha que ele ganhasse XP Gold do Kill ao invés de assistência E dos kills da passiva dele? Ah, mas ficaria... É que ele quer ter assistências, né? Porque ele é um Guardião Podia ganhar o Gold e a assistência, né? Guys, eu posso só tentar assurar alguém? Que bugado isso aqui Mas o Bidus Eu vi um Bidus Eu vi um Bidus Eu barão Eu vi um Bidus Ah, eu queria dar prediction nele Onde ele ia passar no portal, tá ligado? Ele morreu antes de passar no portal? E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Vai, 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 vai E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Na minha ult de novo, meu parceiro Aí é foda O Body Block tá gigantesco, velho Eu vi o primeiro item que tava na compra e comprei, foda-se Só pra fechar a build, tá ligado? Nossa, 0 barra 1 barra 6 Se não fosse aquele desclique que eu dei na porra do purple dos caras Eu teria zero mortes Mas eu sou burro